Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Não pode ser brincadeira que me mandaram um Suncarn. É, síntese são cinco, ó. E aqui vamos nós. Aqui a gente pode pegar um Pokémon. Tomara que seja um bom, por favor. Nheh. Nheh. Dois Pokémon. Dois Pokémon. Dois Pokémon. Dois Pokémon. Vamos lá. Bom, pra cá também não dá pra ir. Três Pokémon. Um pediote. 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 Vai chover 3 Pokémon Salamence 3 Pokémon Salamence 3 Pokémon Salamence 4 Pokémon Salamence 3 Pokémon Salamence 4 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 Pokémon Salamence 5 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 Pokémon Salamence Olha lá, sério, né? E aqui sai no mesmo lugar É aqui mesmo Ah, que burro Só fazer isso, animal Dois, Alakazam Bastiodon já apareceu aqui Terra, né? Rock is still Não morreu ainda? Brincadeira, meu Brincadeira, meu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que esse aqui é o caminho certo, hein? Te tiro lá por baixo. Vamos ver. Dois pokémon. Morlux e Eridus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que faz isso aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.